Eu vou te ensinar nesse vídeo uma estratégia bem simples e totalmente gratuita pra você gerar muito tráfego orgânico para suas páginas, para seu site e com isso gerar leads e muitas vendas consecutivas. Legal? Vou te mostrar aqui na tela do meu computador como eu faço, exatamente como eu faço pra poder gerar centenas de leads todos os dias, aliás, milhares de tráfego e centenas de leads todos os dias de forma gratuita nas mídias sociais, aplicando estratégias muito simples que se completam. Beleza? E aí eu consigo fazer muitas vendas através do email marketing. Legal? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. Como eu já te falei, nesse vídeo eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador o que eu faço para gerar milhares de visitas para minha página de inscrição, minha página de captura, capturar centenas de leads por dia e fazer muitas vendas, vendas todos os dias de uma forma simples, gratuita e estratégica. Legal? Vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Então vem comigo para a tela do meu computador, presta atenção, são estratégias gratuitas, você pode usar, são usadas nas mídias sociais, nas redes sociais, e a única coisa que você realmente precisa para colocar essa estratégia em prática é tempo. Você precisa só de tempo para você entrar na action e realmente conseguir gerar resultados. Beleza? Eu não sei quanto tempo você tem por dia para você aplicar a estratégia de marketing digital, mas aí é questão de administração. Se você trabalha todos os dias, trabalha aí, sei lá, das 8 às 5, o que acontece? Acorda uma hora mais cedo, antes de trabalho, procura acordar uma hora mais cedo para você começar a aplicar essas estratégias logo de manhã. Na hora do almoço dá para você aplicar também através de um celular, de um smartphone também, dá para você aplicar. E na hora que você chegar, antes de você ir dormir, depois da janta, dá para você poder focar um pouquinho. Então, independente se você está focando 100% no marketing digital ou se você tem o seu emprego fixo aí, né? E você está usando isso como uma renda extra, uma forma de ganhar um dinheiro extra, para poder ajudar no seu orçamento mensal, o que acontece? Dá para você aplicar, independente se você tem bastante tempo ou não. Basta a gente querer, legal? Então, vem comigo para trás do meu computador e presta atenção aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa, eu vou te ensinar aqui como você usar o Instagram, tá? O Instagram de uma forma profissional, tá bom? De uma forma que só o afiliado profissional usa. Quer usar uma estratégia fácil, gratuita? Use essa aqui, beleza? Use essa aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer, preste atenção nesse passo a passo, que esse passo a passo aqui vai fazer com que você gere realmente resultado de uma forma simples e gratuita. Uma coisa que você precisa fazer é ter determinação e foco para você aplicar. Você tem que ter tempo para você aplicar. Então, a primeira coisa, você vai montar aí, vou te mostrar aqui, ó. Você vai montar o seu perfil profissional, com a sua foto, bonitinho, direitinho, né? Com uma biografia legal, falando como você, o que você é, como você pode ajudar as pessoas. Por exemplo, aqui no meu caso, eu falo aqui, eu sou especialista em transmídia e convergência. Ajudo pessoas a mudarem de vida através do empreendedorismo digital. Beleza? E quando eu falo, eu ajudo pessoas através do empreendedorismo digital, eu ajudo tanto afiliado iniciante, afiliado intermediário, afiliado avançado, como infoprodutor. Pessoas que querem lançar o próprio produto, que já são afiliados profissionais, querem lançar, fazer lançamentos e não sabem. Então, eu ajudo todo esse tipo de pessoa aí, como realmente gerar ótimo resultado através do marketing digital e empreendedorismo digital. Beleza? Então, você coloca aí, coloca uma bio legal aí, bacaninha, bonitinha. Beleza? A segunda coisa que você vai fazer, é o quê? Colocar o seu link, o link da sua página de captura, na sua bio, na sua biografia. Como eu tenho aqui, rentabilização.com, a captura. Beleza? Então, a pessoa, geralmente, ela vai ver o seu perfil, se ela gostar do seu conteúdo no Instagram, se chamar a atenção dela, se gerar ali conexão com ela, ela vai olhar o seu perfil, vai gostar, vai começar a te seguir, vai clicar, vai poder conhecer mais, saber mais sobre isso que você, a sua promessa, a sua pub, a promessa, a proposta única de valor que você está colocando na sua biografia. Beleza? E aí, ela vai até a sua página de captura, a sua página de inscrição. Não tenta vender de imediato, as pessoas não compram de imediato. Por favor, isso é coisa de afiliado iniciante, afiliado amador, que tenta vender de qualquer jeito na internet, por vários locais. Isso não funciona, tá? Não tenta vender no primeiro contato. Faça com que as pessoas queiram te conhecer primeiro. Mostra quem é você, o que você faz, como você pode ajudar elas. Depois que elas entenderem que você realmente pode ajudá-las, cara, aí sim, vai ser muito fácil você vender para elas. Vai ser muito fácil. Beleza? Então vamos lá. Aí fez isso, o que você vai fazer? Você vai começar a usar o seu perfil dessa forma aqui. Você vai fazer quatro postagens por dia. Presta atenção. Você vai fazer quatro postagens por dia, por dia únicas. A primeira postagem, uma postagem motivacional. É importante que você, dentro do seu nicho de mercado, eu não faço ideia, independente do seu nicho, você fale, você motive o seu avatar, você inspire o seu avatar com mensagens motivacionais. É legal, mas faça isso uma vez por dia. Uma mensagem. Nada de você criar um perfil só de mensagem. Entendeu? Só de mensagem. Cara, no Instagram está cheio de perfil gigante só de mensagens motivacionais que as pessoas curtem, compartilham, engajam, mas não compram nada. Beleza? Não compram nada porque elas estão ali só por causa da mensagem. Beleza? Seja autêntico. Seja autêntico. Crie as suas próprias mensagens. Beleza? Crie a sua própria postagem. O seu próprio poste. Não copie. Muitas pessoas pegam, baixam, tiram a frente de outras postagens e repostam isso. Não é legal. Então, por exemplo, se eu vejo uma postagem bacana em um lugar e aí daqui a pouco eu vejo outra pessoa postando aquilo, cara, aquela pessoa que postou por segundo já não tem credibilidade nenhuma. Não tem credibilidade nenhuma. Ela está copilhando e colando. Não vira, não passa credibilidade. Então, perca um tempo, vai até o Canva. Canva.com Crie a sua postagem. Pega lá uma mensagem persuasiva relacionada com o seu nicho de mercado e crie a sua postagem. Beleza? Coloca em prática. Como eu tenho aqui, eu crio várias postagens minhas aqui. Claro, obviamente, algumas são de minha autoria e outras não são de minha autoria. São de autorias de grandes mestres, grandes filósofos, enfim, pensadores. Beleza? Mas a postagem, a imagem, a chamada, eu que criei. Então, faça isso. Seja autêntico. Tenha um perfil autêntico, único, único, que a pessoa não possa comparar com nenhum outro. Ela chega no seu perfil, ela olha e fala, cara, esse perfil é diferente de todos os outros. As postagens são diferentes, as cores são diferentes, o conteúdo é diferente. Beleza? Autenticidade. Tá bom? Segundo ponto. Beleza? Uma vez que você fez a postagem motivacional, o que você faz? Procura fazer esse tipo de postagem aqui, carrossel. Beleza? Tudo no Canva, você cria no Canva, canva.com gratuitamente. Por exemplo, essa minha postagem aqui, Vilões do Sucesso. Fica comigo até no final desse vídeo, que eu vou te mostrar. Primeiro eu estou te explicando como você vai criar essa postagem, para poder depois aplicar as estratégias, para você poder gerar bastante tráfego. Beleza? Então fica comigo, não sai do vídeo não, entendeu? O que você vai fazer? Você vai criar esse tipo de postagem aqui, olha só, é carrossel, por exemplo, esse tipo de postagem aqui, Vilões do Sucesso. O que impede as pessoas terem sucesso? Vamos lá, procrastinação, aí eu falo da procrastinação, falta de confiança, falta de prática, medo de fracassar, falta de motivação, falta de consistência, falta de agradecimento, e uma dica extra. No final, curta, compartilha, etc. E o que acontece? Em todas as suas postagens, olha só, uma dica bacana para você usar o Instagram, em todas as suas postagens, no primeiro, você faz a postagem bacana, olha só, você faz a postagem, é isso que eu quero que você entenda, olha só, as pessoas estão fazendo do jeito completamente errado, equivocado, sabe? Faz uma postagem, independente se é vídeo, se é carrossel, se é carrossel, se é motivação, se é um post só, se é uma imagem só, independente, faz a postagem, faz uma descrição bacana na sua postagem, coerente com o que você está falando na sua postagem, beleza? E aí o que você faz? Não coloca essas hashtags, não coloca as hashtags na postagem não, coloca no primeiro comentário que é a mesma coisa, o alcance é o mesmo, beleza? E sua postagem ela fica muito mais limpa, ela fica limpa, ela fica, sabe, olha só limpinha, você coloca, ela faz uma descrição legal, bacana, e aí no primeiro comentário o que você faz? Você vai e coloca ali as suas hashtags, beleza? Essa é mais uma dica. Então você viu, o primeiro tipo de postagem motivacional, o segundo, gerando conteúdo, gera um conteúdo relacionado ao seu nicho de mercado, ao seu avatar, por exemplo, um conteúdo em carrossel ali, com 3, 4, 5, 6, 7, depende de quantas dicas você quiser, você pode colocar até 10, mas você pode colocar 3, 4, 5, não precisa ser tudo, 10, entendeu? Só que aí você compartilha, você gera conteúdo, conteúdo de valor, sem pensar na maldita venda, cara, pelo amor de Deus, não pensa na venda, não tenta vender Instagram desse jeito, não tenta, isso é besteira, chama no direct, clica no link da bio, cara, de vez em quando é bom você fazer isso aí, mas não toda hora, toda hora isso enche o saco, enche o saco, as pessoas não gostam disso, beleza? O que você pode fazer também? O terceiro tipo de postagem, uma postagem pessoal, cara, postagem pessoal, é aqui, a minha, vários tipos de postagem, aqui eu recomendando um livro, eu falando aqui sobre a exo, a ação, né, eu aqui mostrando que eu estou editando um vídeo, beleza? Então, olha só que interessante, mostrando aqui o meu ambiente de trabalho, né, olha só que bacana, mostrando o meu dia a dia, cara, o que eu estou fazendo, o que eu estou, o que vai rolar, né, isso é legal, isso é bacana, isso é muito bom, as pessoas gostam de ver que você é real, você não é um robô, não é um robô fazendo as coisas para você aqui no Instagram, beleza? Não é automaticamente, seguindo, dizendo de seguir um monte de gente que nem muita gente faz aí, beleza? Não passa isso, então mostra, mostra o seu dia a dia, independente de onde você trabalha, do que você está fazendo, mostra, né, faz aí um videozinho pequenininho, mostra o seu dia a dia, faz as postagens, beleza? O que você pode fazer também? Vídeos pequenininhos de conteúdo, menos de um minuto, vídeos de menos de um minuto, com dicas e informações relacionadas sempre ao seu nicho de mercado para ajudar, pensa assim, o seu avatar, qual é a dor do seu avatar, qual é a dificuldade do seu avatar, quais são os problemas que o seu avatar passa? Quais são? O que você tem que fazer? Cara, ajuda ele, compartilha alguma dica aí, de repente o seu avatar tem 10 problemas, pega um V, pega lá um celular, eu nem senti o meu celular aqui, acho que a minha esposa levou embora, pega o celular, cara, e grava, grava, fala uma dica importante, de um minuto, de 30 segundos, de 10 segundos, que seja, cara, mas compartilha, por exemplo, o maior erro do afiliado iniciante, é esse vídeo aqui, que eu estou falando, o que? Estou explicando sobre o erro do afiliado iniciante, isso que eu falei nesse vídeo, que são vários erros, principalmente fazer spam, muito afiliado iniciante que está fazendo spam, vai falar, opa, peraí, cara, já não falou que isso é errado, mas eu pensei que era certo, pensei que estava fazendo divulgação, e aí ele, ele abre a mente dele, beleza, ele para de fazer esses erros, cometer esses erros, e começa a fazer do jeito certo, a aprender, a buscar conhecimento de verdade, beleza, esse tipo de conteúdo é bacana, olha só, você que é afiliado, o que você pode fazer, outro tipo de conteúdo legal, que você pode fazer, por exemplo, aqui, o que você faz? faz, vai nos depoimentos, do produto, que você está promovendo, provavelmente, ele tem vários depoimentos, ou depoimento em foto, ou depoimento em print, ou depoimento em vídeo, posta isso no seu Instagram, posta isso, mas não falando que é rápido, é fácil, é garantido, não, simplesmente compartilha, falando, olha, fulana de tal, ela era assim, ela era assado, ela tinha essa dificuldade, e através do produto, do custo, do serviço, ela conseguiu chegar a esse resultado, é muito legal, se você tem interesse, em gerar esse resultado, cara, vou deixar um link na Bios, para você, conhecer melhor e tal, isso gera muitos resultados, isso gera muito, isso é muito legal, porque as pessoas estão vendo ali, que são prova, prova real, prova social, as pessoas estão falando, que compraram determinado produto, determinado serviço, aplicaram, e resolveram os problemas dela, beleza, resolveram os problemas dessas pessoas, e aí outras pessoas, o seu avatar, que está com aquele problema, isso vai motivar, ele querer saber mais, isso é legal, beleza, os depoimentos, não o seu, não o produtor, tem afiliado que faz o que, ele pega os vídeos do produtor, cara, ele pega os vídeos do produtor, e começa a colocar aí, no Instagram, não é legal não, beleza, então esse é o primeiro ponto, primeiro ponto, você começar a trabalhar, o Instagram, de uma forma profissional, beleza, de uma forma profissional, do jeito que eu estou explicando aqui, tá bom, primeiro ponto, segundo ponto, o que você vai fazer, o seu Instagram, você pode configurar ele, para que, olha só, você vai configurar ele, para toda vez que você fizer uma postagem, você vai postar também aqui, no Tumblr, automaticamente, então tudo que eu posto no Instagram, é postado no Tumblr, beleza, porque no Tumblr, tem pessoas, gera tráfego também, beleza, toda vez que eu, que eu gero um conteúdo no Instagram, automaticamente, ele posta aqui também, aqui, Instagram, beleza, ele vem aqui, e posta na minha fanpage, então isso é muito importante, é muito legal, beleza, então, você posta no Instagram, automaticamente, posta na fanpage, beleza, automaticamente, posta lá no Tumblr, e também no Twitter, beleza, eu nem estou mostrando o Twitter aqui, mas no Twitter, porque, todos esses lugares, todas essas redes sociais, ela tem pessoas, então, se você não, se a sua postagem, não conseguir atingir, a pessoa no Instagram, vai conseguir atingir ela no Tumblr, vai conseguir atingir ela no Facebook, na sua, na sua, na sua, fanpage, vai atingir ela também, no Twitter, legal, e agora, olha que mais, o que é mais interessante aqui, é isso aqui, que eu vou te mostrar agora, tudo isso aí, são o que? São formas de você gerar tráfego, e aí, o que você faz? Principalmente na sua fanpage, olha só, que dica bacana, na sua fanpage, quando você publicar lá no Instagram, que automaticamente publicar aqui na sua fanpage, está vendo aqui, ele publica rapidamente na sua fanpage, o que é que você faz? Você vem aqui no primeiro comentário, olha que legal aqui, você vem no primeiro comentário aqui, olha aqui, pessoas alcançadas, tudo gratuitamente, tudo gratuitamente, porque a ideia aqui, não é você gerar engajamento, não é você gerar curtida, não é você gerar comentário, não, a ideia aqui, é fazer com que as mídias sociais, mostrem aquele seu conteúdo de valor, para as pessoas, beleza? E as pessoas, venham fazer o que? Venham clicar no seu link, então coloca sempre um link aqui, sempre no primeiro comentário, no primeiro comentário, fez a postagem, ela foi postada aqui no Facebook, o que é que você vai? Você vai lá rapidamente, primeiro comentário, você coloca lá a sua headline, olha a minha headline aqui, olha que interessante, empreendedor abre o jogo, ensina gratuitamente, como qualquer pessoa pode criar, o próprio negócio online, e mudar completamente de vida, em alguns meses, beleza? Em alguns meses, o que acontece? As pessoas que estão buscando resultados imediato, cara, não quer nem saber disso, mas as pessoas que tem consciência, estão aqui, isso na verdade já tem uma filtragem, já tem uma filtragem, as pessoas que entendem que não existe resultado rápido, resultado instantâneo, é tudo mentira, é tudo papo furado, beleza? Elas vão querer, porque em alguns meses, cara, em alguns meses, dá para mudar de vida, dá para poder criar um negócio online, fazer venda, e gerar resultados extraordinários, beleza? E eu coloco aqui, esse e-book grátis ensina passo a passo, as melhores estratégias de marketing digital, para criar o seu próprio negócio online, e aqui tem um link, da minha página de captura, em todas as minhas postagens, olha só, em todas as minhas postagens, tem aqui, beleza? Olha aqui, 229 pessoas alcançadas, beleza? 84, 162, 301, então, o Facebook, gratuitamente, ele mostrou, além de ter mostrado lá, no Instagram, ter mostrado no Tumblr, ele mostrou para esse monte de pessoas aqui, de forma gratuita, beleza? Agora, olha aqui, que mais legal, que interessante aqui, além da fanpage, o que você pode fazer? Você pode ter a sua fanpage, obviamente, e o seu perfil, só que aí não tem que ser um perfil de amizade, de parente, de amigos, não, tem que ser um perfil profissional também, um perfil onde você só fala do seu negócio digital, beleza? Você não pode misturar, legal? E aí, também, você compartilha, cara, olha só que legal, você compartilha o que foi postado na sua fanpage, então, olha só, o seu conteúdo, ele é mostrado, mais uma vez, no Instagram, legal, mostrado no Tumblr, mostrado na sua fanpage, mostrado no seu perfil, então, mostrado também no Twitter, você acaba atingindo várias camadas, várias pessoas, para poder conhecer o seu conteúdo, e clicar no link, para ir até a sua página de inscrição, legal? Agora, a estratégia matadora aqui, olha só, o que você pode fazer aqui, você pode usar, cara, esse bichinho aqui, o Pinterest, como é que você vai fazer isso? Simplesmente, você vem aqui, toda vez que você fizer uma postagem, você pode fazer de duas formas, olha só que legal, toda vez que você fizer uma postagem no Instagram, eu vou até pegar uma postagem antiga aqui, porque todas as outras já foram postadas, toda vez que você fizer uma postagem, no Instagram, o que você faz? Você vem, você abre ela, e aí aqui, você tem que instalar essa extensão aqui, que é do Google, a extensão do Google, do Pinterest, você vem e clica aqui, salvar, beleza? Eu já tenho aqui uma pasta aqui, Instagram, salvar lá, na minha pasta do Instagram, pronto, acabou, cara, está aqui, deixa eu voltar lá agora, para você ver aqui, já foi salvo lá na pasta do Instagram, do Instagram não, na pasta do Pinterest, aqui no Instagram, aliás, no Pinterest, na pasta do Instagram aqui, olha só que legal aqui, então aqui, é o Pinterest, muitas pessoas fazem as pesquisas lá no Google, e aparece o Pinterest em primeiro lugar lá, então aqui, olha que legal, e olha que legal aqui, quando a pessoa clica aqui, o que vai acontecer? Ela veio aqui, ela gostou, ela vai clicar aqui, para onde que ela vai? ela vai lá para o meu perfil do Instagram, e ela vai começar a seguir, e lá tem as chamadas, tem siga aqui, etc, etc, entendeu? Então isso é muito legal, isso é muito importante, beleza? Agora a outra forma de você fazer, toda vez que você fizer uma postagem no Instagram, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha só, vamos aqui, você vai vir aqui, e aí você vai criar um pin, olha só, você pode fazer o que? Você pode simplesmente criar no Canvas, você pode criar no Canvas também um pin, que seja a imagem ideal, a imagem perfeita aqui, a imagem perfeita do, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, aqui a minha imagem, só para te falar, que eu nem tinha preparado isso aqui, então vamos lá, então você pode pegar aqui, por exemplo aqui, a mesma imagem que você postou no Instagram, você pode postar ela aqui, olha que legal, você pode postar ela aqui, e aí você pode escrever aqui, traçar metas, um exemplo, beleza? E aí, o que você faz? A descrição que você colocou lá, você coloca aqui também, a descrição, não sei o que, não sei o que, não sei o que, beleza? E aí aqui, o que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente colocar o que você vai colocar aqui? Você vai colocar simplesmente o seu link de afiliado, cara, está aqui, cadê o seu link? Link de afiliado não, minto, seu link de afiliado não, você vai colocar o link da sua página de captura, olha só, você vai colocar aqui o link da sua página de captura, legal? Com o seu domínio, tá? Com o seu domínio, aí faz uma descrição aqui, uma chamada persuasiva, e aí você escolhe a pasta, e aí você, puf, você posta aqui a motivação, mídia de introdução, YouTube, Instagram, enfim, etc, e aí você faz essa postagem, legal? Você faz essa postagem, e você consegue, é, que mais pessoas, visualiza esse conteúdo, quando elas clicam, e vão para onde? Para a sua página de inscrição, para a sua página de captura, para você gerar leads, legal? Assim, não sei se você tem um blog, mas se você tiver um blog, cara, todo o conteúdo do seu blog, postar um conteúdo, coloca lá no Pinterest, beleza? Coloca no, 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 no Facebook, beleza? Faz, posta no Instagram, né? Posta uma imagem bacana no Instagram, lá, e aí você coloca, o que? O link, etc, e tal, tá na bios, para você poder vir, e fazer, essa chamada, para a pessoa poder vir, para o seu blog, poder assistir, é, consumir o seu conteúdo, legal? E no Pinterest, olha só, deixa eu te dar uma dica extra aqui, é, no Pinterest, se você insistir muito, em trabalhar com Bitly, porque muitas pessoas, não tem domínio próprio, beleza? Eu recomendo que você faça, que você tenha um domínio, cara, seja, seja uma afiliada profissional, seja uma afiliada profissional, registre um domínio, contrate uma hospedagem, faça a instalação do WordPress, que é gratuito, meu, faz isso, porque, ó, muitos afiliados, acho que a maioria dos afiliados, eles querem gerar resultados, querem ganhar dinheiro, só que eles não querem investir, nenhum domínio, cara, isso é um absurdo, isso é um absurdo, é muito amadorismo, cara, seja profissional, seja inteligente, registre um domínio, contrate uma hospedagem, você está no WordPress, você vai ter um leque de oportunidade, um leque de opções, para você trabalhar, beleza? e muitas pessoas que não têm domínio, não têm domínio, o que acontece? Elas colocam aqui o bit.ly, etc e tal, e aí, automaticamente, quando elas colocam esse link do bit.ly, o Pinterest bloqueia, ele não aceita, porque muitas pessoas estão fazendo isso com bit.ly, entendeu? Então, esse bit.ly, como ele já é usado em várias mídias, ele já está, ele já está, analista negra de vários, vários sites, o que eu recomendo que você faça? Quando você for fazer, como você não tem um domínio, o que você pode fazer? Para a sua página de inscrição, de captura, etc, principalmente se você usar, por exemplo, de repente você usa a lead love, um domínio da lead love, um domínio gratuito lá, que você pode ter um domínio gratuito, o que você faz? Uma postagem você usa o bit.ly, outras postagens você vai no Google, e aí você pesquisa assim, encurtadores de link, cara, tem centenas, e aí você testa, vê se está funcionando aquele encurtador, beleza? E aí você encurta, coloca o seu link, com encurtadores diferentes, hoje você usa o encurtador, amanhã você usa outro encurtador, depois da manhã você usa outro encurtador, e assim você vai conseguindo, você vai conseguindo, diversificar, e aí você não vai ser bloqueado, entendeu? Mas a ideia é o que? É você gerar conteúdo, em várias mídias, olha você vê, eu gerei, é um conteúdo, é um conteúdo, é uma mídia que você está usando, você está usando só um Instagram, você foi lá no Canvas, você criou um conteúdo para o Instagram, legal? Para o Instagram, aí você vai postar automaticamente no Tumblr, na sua fanpage, no seu perfil do Facebook, no Twitter, no Pinterest também, beleza? Tudo isso aí, gerar tráfego, agora se você gera um conteúdo no blog, você pode fazer a mesma coisa, se você tem um canal no YouTube, você pode fazer a mesma coisa, aí você vai gerar tráfego, tráfego, tráfego gratuito, só que você precisa ter consistência, consistência, Jordão, precisa fazer isso, faz isso quatro vezes, quatro postagens por dia no Instagram, quatro postagezinha por dia no Instagram, sem tentar vender, apenas gerando conteúdo de valor, para atrair a atenção das pessoas, com headline, com chamadas, etc e tal, para atrair a atenção das pessoas, para elas gostarem do seu conteúdo, elas começarem a te seguir, acompanhar o seu trabalho, vim até, o que acontece, elas vêm até o seu direct, perguntando como você pode ajudar ela, porque ela, como ela é iniciante, como ela tem um problema e quer resolver, e ela vê que você está falando daquele problema ali, você está falando de forma profissional, você passa o que? Credibilidade, passa autoridade, aí essa pessoa vai chegar até você, beleza? Agora se você está lá, emagreça rápido, ganhe dinheiro rápido, tenha sucesso rápido, chama na bio, chama no, clica na bio, chama no direct, entra, cara, isso não passa profissionalismo, as pessoas vão se afastar de você, vão se afastar, então é possível você trabalhar como afiliado, profissional, de uma forma simples, de uma forma profissional, de uma forma gratuita, legal? De uma forma gratuita, beleza? Conforme você vai conseguindo gerar suas vendas, através do e-mail, marketing, porque toda essa estratégia nas mídias sociais, não é para vender, de forma alguma, não é para vender, de vez em quando você pode fazer uma chamadinha, que nem eu fiz aqui, quer ver? Olha, depois das 20, 30, 40 postagens aqui de conteúdo, eu fiz uma chamadinha aqui, está aqui, olha, depois de um monte, eu fiz uma chamada para vender meu produto, beleza? Mas aí antes, depois, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, olha só, olha, vou até parar de contar, está vendo? Muitas postagens, e quase nada de postagem de venda, porque você tem que nutrir, 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 gerar tanto conteúdo, tanto conteúdo, ao ponto das pessoas falarem assim, cara, eu quero comprar isso, elas vão até o teu message, no caso, ou até o direct, te pedir um link de um produto, de um serviço, que você está falando ali, que você está demonstrando que você é autoridade, que você tem competência para poder compartilhar informações importantes com aquela pessoa, que você tem credibilidade para poder indicar algo para aquela pessoa, entendeu? Então não entra na briga de querer vender, faça da forma profissional, faça de uma forma profissional, de uma forma simples e profissional, que eu tenho certeza que você vai conseguir gerar ótimos resultados, isso é apenas uma estratégia, uma estratégia simples, gratuita, que você consegue vender, você consegue atrair muitas pessoas, capturar esse contato, entregar ali uma recompensa digital, igual eu entrego aqui, você entrega uma recompensa digital, coerente com o que você prega, com o que você fala, com o que você mostra nas redes sociais, beleza? Aí quando chega no e-mail, o marco, o que acontece aqui? Quando a pessoa baixa a sua recompensa, que ela está dentro da sua lista de e-mail, a única coisa que você precisa fazer é provar para ela, olha só, e é muito simples, dependendo do produto ou serviço que você está promovendo, é muito simples, provar para ela que ela está no ponto A, e ela precisa ir para o ponto B, mostrar que tinha várias e várias pessoas, também estavam no ponto A, e conseguiram chegar no ponto B, como conseguiram chegar no ponto B? Fazendo isso, exatamente isso, comprando esse produto, aplicando essa estratégia, beleza? Aplicando essas dicas, aplicando esse conhecimento aqui, você só tem que tirar ela de uma, daquela mentalidade de, cara, será que eu consigo? Eu estou vendo que muitas pessoas conseguem, será que eu consigo? Será? Mas eu acho que eu não consigo, porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para investir, eu trabalho fora, beleza? Eu não tenho equipamentos bons, tudo isso aí, são objeções que você quebra, através do e-mail marketing, mostra para ela que pessoas que não tinham dinheiro, conseguiram, pessoas que estavam com muito peso, assim, muitos quilos, apreciando o peso no caso, se você trabalha no emagrecimento, conseguiram, beleza? Pessoas que não tinham tempo, conseguiram, pessoas que trabalhavam fora, conseguiram, pessoas que não tinham dinheiro, deram um jeito, conseguiram, provando que existe várias pessoas, que estavam no mesmo momento que ela está, e conseguiram, motivar essas pessoas, a tomar uma ação, através do e-mail marketing, essa é definitivamente, de longe, a estratégia mais simples, mais poderosa, a forma mais simples, de fazer vendas na internet, e se você pesquisar, pode fazer uma pesquisa, não precisa acreditar em mim, de repente você nem me conhece, de repente você acabou de chegar aqui no meu canal, o que você faz? Faz uma pesquisa, e olha, analisa o perfil, de todo afiliado, que gera resultados extraordinários, que ganham 10, 20, 30, 40, 50 mil, olha o que eles fazem, e analisa o perfil, de afiliados, que não conseguem vender, olha o que eles fazem, e aí você escolhe, ser um afiliado, que não consegue vender, ou ser um afiliado profissional, e fazer as coisas, que os afiliados profissionais fazem, dá trabalho? Dá um trabalhinho cara, mas como eu te mostrei aqui, é simples, é fácil, precisa de investimento, um mínimo investimento, inicialmente, depois que você investiu inicialmente, aquele amarrequinha, aquele dinheirinho, seja ele numa ferramenta, seja ele num curso, aprendeu, aplicou, gerou resultado, você começa a investir mais no seu negócio, para você ganhar cada vez mais, dinheiro, quanto mais dinheiro você ganha, mais você investe, mais você ganha, mais você investe, e vira um círculo, virtuoso na tua vida, como já virou na vida, de milhares de afiliados, legal? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, para poder receber muitas dicas, muitas informações importantes, sobre marketing digital, empreendedorismo digital, copyright, dicas de vendas, estratégia de vendas, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, para você ser avisado, sempre que eu mandar novos vídeos, legal? Um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo.